Bom, então, eu comecei a fazer essa peça aqui, já vou instalar ela no lugar, eu não consegui gravar, eu já finalizei aqui, eu não consegui gravar isso aqui porque eu tava sem o celular, tá? Essa chapa é essa aqui, ó, essa aqui, ó, toda podre, ó, faltando os pedaços, isso aqui é podre, não é furo, ó, embaixo ela tava também bem corroída, e essa aba aqui, essa orelha aqui também, então eu coloquei daqui, eu coloquei esse pedacinho novo, essa aqui é a mesma ainda, tá? Tá? Então, ela estava aqui, ó, tá? Opa, caiu lá pra dentro, tá? Então, era essa chapa aqui, aqui é os pedais do motorista, tá? Então, ela ia aqui, beleza? Tá? Essa é a questão do batida de pedra, é o bom é retirar a batida de pedra pra poder ver o que que tem por baixo, e aí eu me deparei com essa chapa toda podre. Então, descartamos ela aqui, e aí eu fiz essa nova aqui, ó, tá? Ó, fiz essa novinha aqui, e agora eu vou instalar ela aqui, ó, vai ficar mais ou menos assim, ó, tá? E aí depois essa abinha, eu não sei, depois quem tem esse tipo de peijô aqui, é, aqui, nessa região aqui, do outro lado tava da mesma situação, tinha podre aqui, tá? Eu não sei qual o motivo de apodrecer justamente nesse local aqui, tá? É um local que não tem, não tem como parar muita água aqui, né? Não, 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 sei lá, não, 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 porque aqui, lá dentro, tá? É nos pés do carona, e ela tem, e o assoalho é mais baixo que essa altura aqui. O assoalho não é aqui, o assoalho, claro que essa aqui é uma capa externa, essa aqui, e tem uma capa interna também, que dá uma distância assim, mais ou menos, aqui no meio, tem uma distância entre uma e outra. Então, não tem, aqui vai um capió por dentro, vai uma calafetação aqui por dentro, e na lateral por dentro também aqui, uma calafetação. Tá? E aqui por fora, ela tem essa aba aqui, que eu vou entortar, ó, tem uma abinha, ó, isso aqui é uma abinha, tá? E eu vou bater pra dentro essa abinha, eu não sei se é original ela assim, ou ela se ela, se ela é pra dentro. Mas eu acho que aqui, por ter essa orelha aqui, ó, junta muita umidade aqui por dentro. Então, qual é a minha ideia? Eu vou bater essa abinha pra dentro, e depois eu faço uma calafetação aqui por dentro, e aqui pela lateral. Opa, acho que eu não mostrei no vídeo, mas... Tá? Então, eu vou bater, faço uma calafetação aqui por baixo, e uma calafetação aqui. E depois, aqui vai uma calafetação também, porque aqui tem uma chapa sobre a outra, ó. Tá? Mas ela é assim mesmo, tá? Uma chapa sobre a outra, e aqui vai uma calafetação que eu vou fazer também. Eu removi essa calafetação pra ver como é que tava por baixo dela. Tinha um pouquinho de ferrugem, mas era pouca coisa, tá? Então, eu já trabalhei nela aqui, já limpei, já desoxidei, tá? E agora, eu vou fazer a solda disso aqui, depois eu venho calafetando tudo, beleza? Beleza? Então, eu vou começar a pontear aqui. Agora sim, eu vou pontear na Mixing Gas, tá? Que eu consegui... Eu troquei a ponteirinha dela ali, ó. Eu vou desmontar aqui, ó. Que é só desenroscar, ó. Ó. E aí, eu botei a ponteirinha nova, ó. A ponteirinha também é só de desenroscar, ó. Ó. Ó, a ponteirinha é bem novinha. Eu consegui um distribuidor aqui na minha cidade pra comprar essa ponteirinha, ó. Coloca a ponteirinha. Essa aqui tava precisando de uma nova também, mas ele não tinha a pronta entrega lá. Ele vai tentar conseguir pra mim, tá? Então, ó. Coloca na Mixing aqui, vamos ver se ela para de entupir. E eu troquei o arame também. Meu arame acabou e ele tava todo enferrujado, tá? Quem tem esses tipos de máquinas aqui, tá? No caso a minha, é a sem gás. Mas isso acontece também na Mixing Gas. Fica muito tempo parado. O arame enferruja. E ele enferrujando, ele começa a entupir na tocha, tá? A ferrugem começa a grudar na tocha. E aí acaba estragando o bico. No caso da minha, estraga o bico. Eu não sei se na Mixing Gas estraga o bico também. Mas ele fica entupindo no bico, tá? Então, eu vou soldar na Mixing. E vocês vão acompanhando aí. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Olha aí pessoal, aqui ó, eu deixei um espacinho, ó, não fechou certinho, ó. Acontece, de vez em quando a gente dá uma erradinha, né? Aí ó, mas nem se mexe, aí ó. Tá? Tá? Então aqui eu vou fazer um enchementinho aqui. Um aramezinho, vamos lá. Um aramezinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Já começou a tampar ali. Claro, depois o acabamento é essencial. Acho que agora eu não vou precisar mais do enchimento. Claro que se fosse uma solda MIG tradicional, eu não precisaria de enchimento. Com certeza ela tamparia aquele buraquinho ali, sem muito esforço. Mas como essa aqui não tem um poder de fechar um buraco que nem a MIG tradicional, a gente resolve com a nossa maneira. Vamos lá. Olha aí, ó. Tampadinho, viu? Ali tá tampado. Claro que eu vou dar uma corrigida por dentro. Eu vou passar um cordãozinho pequenininho, dar umas ponteadinhas por dentro. Como eu tenho acesso, eu vou fazer isso. Se eu não tivesse, eu não ia fazer, porque não tem como. Mas como eu tenho a opção de soldar por dentro também, eu vou soldar por garantia. Porque eu quero. Não tem nenhuma obrigatoriedade. Será que existe essa palavra? Obrigatoriedade. Olha aí então, ó. Olha aí então, turma. Tudo finalizadinho aí, ó. Eu dei o acabamentinho, tá? Agora, tem que passar um pretinho aqui, né? Pra não enferrujar. Vou passar um desoxidante antes, pra não... Se tivesse uma possível... É... Um possível brotinho de ferrugem. A gente já elimina, tá? Ó, pontinho, ó. Bem certinho, pontinho, ó. Bem certinho nas alturas. Das duas chapas, né? A altura, né? E... Aqui embaixo eu dobrei, tá? Eu dobrei a chapinha aqui embaixo. Depois eu vou fazer a calafetação aqui por baixo. A calafetação aqui, tá? E vou fazer uma calafetação aqui em cima, ó. Mas eu vou fazer bem pequenininha, bem fininha. Só porque aqui ficou bem quadrado, ó. Aqui é bem quadrado. Então é pra não ficar parado a água e coisas aqui. Eu vou fazer... Só puxar até com o dedo mesmo, assim, ó. Só pra água escorrer daqui. Não ficar nada parado aqui. Barro, essas coisas. Vai ficar... Mas aí ele vai ficar inclinado. Então a umidade tende sempre a descer. Não sei se isso vai resolver o problema dessa caminhonete. Que aqui, ó. Aqui, como no outro lado também tinha esse problema. Tá? Então agora eu vou dar um pretinho em tudo aqui. Dar uma... Um desoxidante primeiro. E aí depois eu mostro tudo pintadinho. Acho que vai dar uma noção melhor de... De como é que ficou aqui. Beleza? Ó. Depois de aplicado no desoxidante. Olha só. Como fica bem clarinha a peça, ó. Ó. Bem clarinha. Clarou. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Tchau, tchau